O Cristo obedeceu na terra da morte Humilhou-se, obedeceu o bom Jesus Humilhou-se, obedeceu o serido e forte Humilhou-se, obedeceu a terra cruz Com toda a voz do Cristo Vem da eterna glória Com toda a voz do Cristo Vem da eterna glória Faixão de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo um adeus Glória a Deus Senhor Naquele tempo Jesus foi posto de anjo de consul Milagros